Olá, meus amigos! Eu sou o Marco Aurélio e este é o 43º episódio da nossa série Nescafé Dolce Gusto. Estamos aqui prosseguindo com a maratona de sabores de cafés para a máquina Nespresso. Nós tínhamos feito o review de sabores. Foram 4 sabores da marca Lore. São ao todo, se não me engano, 11 sabores, mas só tinha esses aí. Então olhamos essas caixas aí. E agora vamos prosseguir daqui, vamos fazer a análise das cápsulas da marca Melita. Essa daqui é uma das marcas mais antigas que eu conheço no Brasil. Eu passei a minha infância toda escutando falar sobre esse café. Era tanto o saco de café torrado e moído como também o filtro para o coador. E isso antes mesmo de lançar no Brasil o café a vácuo. O saco de café não era a vácuo. Então, vamos ver aqui, né? Então são essas 5 caixas que tinha disponível lá no supermercado. Não sei se tem mais sabores. E vamos ver aqui. Isso daqui parece que é genérico. E tem uma explicação aqui. Eu já dei uma olhada na variedade. Então vamos ver aqui. Nós temos o Expresso Tenuto. É o café equilibrado com notas aromáticas de mix de cereais e frutas cítricas. Então ele é citrado. Não sei se eu vou gostar. Me parece que ele será ácido. Não sei. Vamos lá. Expresso Audací. Café harmonioso com notas aromáticas florais e de frutas vermelhas. Então acho que é por isso que eles escolheram a cor vermelha aqui. Intensidade 6. Vamos ver aqui. Expresso Estacato. Café levemente torrado com notas aromáticas de amêndoas e caramelo. Ok. Próximo. Aí esse daqui é intensidade 6. Acho que por causa do caramelo e das amêndoas escolheram essa cor aqui, de rosa. Vamos lá. Ah, e esse daqui é frutas cítricas. Acho que então por isso que escolheram a cor laranja aqui, né? Em referência a laranja. Vejamos aqui. Expresso Marcato. Café marcante com notas aromáticas de cacau torrado e de frutas secas. Intensidade 9. Vejamos. Café intenso com notas aromáticas frutadas e de chocolate amargo. Olha só, em chocolate, vamos ver. Mas para mim isso daqui acaba sendo irrelevante. O que mais me importa mesmo é a acidez. O nível de acidez. Somente os cafés da 3 informam a acidez. Para mim é essa a informação mais importante. Então aqui o resto aqui é genérico. Vejamos. Aqui diz que é biodegradável e compostável. Nós vimos nos vídeos anteriores que realmente a borra de café é um adubo muito bom. A criação ali de larvas é muito rápida. Então o material se degrada muito rapidamente. Vira adubo muito facilmente. Vejamos aqui. Acreditamos que o café expresso perfeito tem o poder de despertar os sentidos. Por isso selecionamos grãos frescos. Cuidamos da torra para manter o aroma e o sabor marcante. Que um expresso melita cremoso e fresquinho tem. E nós vamos ver agora nossas novas cápsulas compatíveis com o expresso. São biodegradáveis e compostáveis. Ué, será que a cápsula também? Ela não é de alumínio? Ela é biodegradável? Fez com materiais derivados de fontes renováveis. Com menor impacto ao meio ambiente. Saboreie o seu expresso e descarte a cápsula de forma correta. Acesse... Ok. Joia. Ah, aqui nós temos informações comparativas. Vamos lá. Esse daqui, o ristreto. Corpo, torra. Vamos ver. Igual. Parece que quanto menos torrado, menos ácido ele é. Então, parece que eu vou gostar mais desse daqui. Não sei. Vamos ver. Esse daqui é o de dois... É o de três quadradinhos. Esse daqui tem menos corpo. Todos eles são para 40 milímetros. Então, agora podemos abrir aqui. Não liguem para isso daqui. Isso daqui é outra coisa. Não tem nada a ver com o assunto de hoje. É porque a mesa estava ocupada. Eu não posso desocupar a mesa. Vamos abrir as caixas. Vamos ver aqui as cápsulas. Ora, ora, vejam só. A cápsula não é de alumínio. Eu nem imaginava isso. Que existiam cápsulas que não fossem de alumínio. Olha só. Biodegradável, compostável. Agora, será que isso aqui suporta a abertura? Vamos ver. O cheiro de café é forte. Não sei se... Se eu posso guardar por muito tempo, porque eu tenho várias caixas. A não ser que eu deixe na geladeira. Não sei. Ciclo de cápsulas. Estamos com um problema aqui. Vamos ver aqui. Materiais de fonte renováveis. Ok. Programa de reciclagem. Eu não sei até que ponto isso daqui é uma boa ideia. Não sei. Porque a cápsula de alumínio, nós sabemos que o alumínio, ele tem... O alumínio, ele suporta melhor, né? A variação de pressão, temperatura, umidade. Eu realmente não sei se isso daqui vai... Vai suportar aí o... As intempéries. Não sei. Mas... Mas o plástico parece que aguenta, sim. Ok. Vamos então aqui abrir as outras caixas. Difícil pegar aqui. Audace... 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 Vamos colocar aqui uma ao lado da outra. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Estacato... 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 a fragrância aqui de café é bem forte o que talvez seja preocupante porque eu não sei se essa embalagem aqui ela vai dar bem mas eu estou sentindo aqui um aroma muito forte uma fragrância muito forte de café o que eu não senti ali quando eu abri aqui as caixas com cápsulas de alumínio ok então vamos deixar aqui as caixas as cápsulas 9, 6, 6, 5 então essa é a diferença vamos chegar mais perto aqui e vamos provar gradualmente uma por vez não dá para ser tudo ao mesmo tempo duas cápsulas por dia e vamos então começar por essa daqui que é a Tenuto e aí Se inscreva no canal e ative o sininho. A fragrância me pareceu a de um café coado. Vamos lá então. Me pareceu que ele forma um pouco menos de espuma. O que eu estou com os cafés, pode ser só impressão minha. Vamos sentir a fragrância. Sim, ele tem aquela fragrância típica de um café coado e não de um café expresso. Vamos então experimentar o sabor. Exatamente, ele tem o sabor de um café coado. E eu não gostei, porque realmente eu não gosto do sabor de café coado. Então, para quem gosta de um café coado, um café à moda antiga, essa é a sugestão. Mas essa não é a minha preferência. Então, não gostei. Vamos para o próximo sabor. Nós já provamos o Expresso Tenuto. Não gostei. Aqui diz que é café equilibrado com notas aromáticas de mix de cereais e frutas cítricas. Não gostei. Isso aqui é para quem gosta de café coado, porque tem exatamente o sabor de um café coado. Agora, vamos provar aqui o Audacé. Vamos ver aqui. Notas aromáticas florais e de frutas vermelhas. Vamos ver se ele cumpre o que promete. Vejamos aqui. Ah, eu não mostrei para vocês, né? A cápsula está aqui. A cápsula reciclável. Ok, agora vamos lá. A fragrância é um pouco melhor do que a do outro. Já é uma fragrância que lembra um pouco mais café expresso. Já é um aroma um pouco mais familiar para mim. Esse daqui parece que é um pouco mais cremoso do que o outro. O outro realmente tende bem para um café coado mesmo. A moda antiga. Então, vamos provar. Não me agrada muito, não. O sabor é muito parecido com o anterior. Vamos provar mais um pouco. Não gostei muito, não. Não gostei. Ele tende um pouco para o sabor de um café coado. Então, não é o meu estilo. Mas ele é um pouco melhor do que o outro. Mas, ainda assim, não é o tipo de café que eu curto. Então, agora vamos para o próximo sabor. Nós já provamos o sabor Tenuto. Que não me agradou nem um pouco. Não me gostou. Aqui, o Aldacê. Já é um pouquinho melhor. Um pouco mais saboroso. Mas, ainda assim, não é um café agradável. Isso aqui é para quem gosta de café coado. Para quem é mais tradicionalista. Vamos, agora, tentar aqui esse estacato. Aqui diz que o café é levemente torrado. Ou seja, é uma baixa acidez. Bom, né? Com notas aromáticas de amêndoas e caramelo. Já não sei. Aqui, vamos ver. Vamos dar uma chance. A fragrância não é uma chance. Não é nem um pouco agradável. É a fragrância de um café coado. Como eu já falei para vocês, eu não gosto de café coado. Não gosto do sabor do café coado. Mas, agora, vamos dar uma chance para o sabor. Vamos ver aqui. Ele forma bastante espuma. É a espuma de qualquer café expresso. Forma mais espuma do que o Tenuto, nível 5. Agora, vamos verificar o sabor. Ele não tem o sabor tipicamente de um café coado. O que é ótimo. Ele não tem acidez. Aliás, nenhum desses três que eu já provei aqui é ácido. O que é um ponto positivo. Mas, é um sabor muito fraco. É a impressão que você está bebendo uma água mineral ou um chafé. Como diziam antigamente, quando o café ficava muito fraco. Então, o sabor dele realmente é muito fraco mesmo. Parece que você está bebendo uma água mineral levemente aromatizada. Sabor café. Não parece que é um café. Mais uma chance, vamos ver. Ok. É um café sem nenhuma acidez. Realmente, ele é bastante básico. Ele não é ácido. O que é um ponto positivo. Ele não queima a garganta. Ele não desce queimando o estômago de acidez. Então, sim. Para efeito de... Quem tem gastrite, úlcera. Realmente, bem agradável mesmo. Ele não é nem um pouco ácido. Mas, o sabor dele é muito fraco. Para assistir como for, não é um café ruim. Especialmente, porque ele não é ácido. Não agride o estômago. Agora, vamos para o quarto sabor. Lembrando que nenhum dos três sabores aqui me agradou perfeitamente. Porque todos eles lembram bastante um café coado. Mas, por outro lado, eles são bastante básicos. Sem acidez. O que é uma grande vantagem. Agora, aqui é o expresso marcato. Café marcante com notas aromáticas de cacau torrado e de frutas secas. Intensidade 9. Vejamos, então. Vamos ver se esse daqui agrada um pouco mais. Um pouco mais. A fragrância também é de café coado. A impressão que eu tenho é que todos esses cafés da Melita têm esse mesmo aroma. Não é aquela fragrância típica de um café expresso tradicional. É um aroma típico de café coado. E não me agrada muito, não. Vamos sentir a fragrância mais uma vez. Sim, é uma fragrância típica de café coado. E vamos agora provar. Ele é mais saboroso do que o anterior. Qual que era o anterior? Era o staccato. Então, desses quatro que eu provei aqui, esse daqui é o melhor deles. Vou provar mais uma vez. Não é um café delicioso, mas é melhor do que os outros. O sabor é um pouco mais marcante. Porém, ele é um pouco mais azedo. Você sente um pouco na língua o pH baixo, a acidez elevada. Então, você ganha por um lado e perde pelo outro. Ganha pelo lado de que ele é mais saboroso. O sabor é melhor. Mas perde pelo fato de que ele é um pouco mais ácido. Um pouco mais frutado. Um pouco mais citrado. Então, esse aqui é o marcato. Que é dos quatro aqui o melhor. E agora vamos para o próximo sabor. O quinto sabor. Agora vamos para o quinto e último sabor. Intensidade 10. Expresso restrito. Café intenso com notas aromáticas frutadas e chocolate amargo. Então, esse daqui me parece que será um café ácido. Vamos lá então. Vamos lá. A fragrância lembra bem um café expresso. Então, esse sabor realmente tem a fragrância de café expresso. É diferente dos outros. Aqui tem um cheiro de café coatro. Esse aqui não. Esse aqui já lembra bem um café expresso. Aqui está. Faz bastante espuma. Ele faz mais espuma do que os outros. Então, esse daqui parece que é mais realmente o meu perfil. Vamos provar. Ele é um café azedo. Dá para sentir o azedume. Vamos provar mais um pouco. Não é um café muito azedo. Então, todos eles aqui têm um nível de acidez baixo. O que é um lado positivo. Um ponto positivo. Mas, nenhum deles é agradável. Esse daqui, esse Tenuto, número 5, é o pior de todos. Realmente bem desagradável mesmo. Um sabor bem de café coado. Esses daqui são cafés de fraco sabor. O Marcato 9, já achei melhor. Então, esses dois aqui, são os que eu achei melhor, mas também são os mais ácidos. São os mais azidos. Mas, são mais agradáveis. Os outros, realmente, os de baixo aqui, não é o meu perfil. Mas, agora, a compra já foi feita, mas eles podem ser aproveitados com leite. Porque todos eles ficam bem com leite. Então, vai ser o jeito. Mas, para efeito de café, não me agradou. Então, eu não recomendo o Café Melita. Pelo menos, esses sabores que estão aqui. Talvez, outras caixas, outros sabores, sejam melhores. Mas, esses que eu provei, eu não aprovei. Não me agradaram. Então, pessoal, esse é o nosso review do Café Expresso Melita, para a máquina Nespresso. Até mais, meus amigos. Tchau.